A evolução da construção civil segue a todo vapor no crescimento em Barra do Choça. Com essa pujança, a Nordeste Materiais para Construção acompanha esse desenvolvimento, garantindo suporte com toda a assistência que a obra precisa do início ao acabamento. Nordeste Materiais para Construção, a loja que tem de tudo, é bom e vende barato no comércio de Barra do Choça. Avenida Francisco Amorim, ao lado do Posto Shell, saída para Barra Nova. Fone Zap 77998152973. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho